E nesse vídeo tudo sobre o grande lançamento da Huawei, o modelo Ultimate, que traz tudo o que é possível para um top de linha da marca. Mas enfim, vamos ver tudo o que ele tem a oferecer e se já vale realmente estar comprando esse modelo, esse lançamento. Sem enrolação, bora lá! Então tá aí o lançamento incrível da Huawei, Huawei Watch Ultimate. Normalmente eles trazem o Huawei Watch 3, o Huawei Watch 4, a linha GT, é uma linha abaixo, mas dessa vez eles vieram com esse nome Ultimate. Acredito que seja uma resposta aí para a linha Ultra, a linha Ultra da Apple, da Samsung e assim vai. Para não repetir o nome, eles inventaram um nome novo e ficou muito bom, eu gostei, ficou um nome bem impactante. Lembrando que na descrição tem vários links, tem o link de compra, já tem estoque dele no Brasil, no Mercado Livre, sendo medido oficialmente pela Huawei. Muito bom! Eu comprei o meu GT5 aqui no Mercado Livre com a Huawei oficial e o GT5 Pro que eu estou testando agora, em breve eu vou trazer o review para vocês também, na Huawei oficial. Então é bem tranquilo, hoje para comprar um Huawei vale muito mais a pena comprar no Brasil na loja oficial do que importar, né? Então esse Ultimate não é diferente. Sim, ele é bem caro, mas a gente está falando de um smartwatch aqui que veio para competir com um Galaxy Watch Ultra, um Apple Watch Ultra, algo nesse estilo, sentido, preço e assim vai. Outra coisa legal é que está rolando o Esquenta Black Friday na Amazon, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, muita oferta legal já disponível por lá. Além disso, aí embaixo você encontra os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp com promoções em smartwatch. Ah, e claro, o link do meu novo canal. Bom, cheio de enrolação, vamos ao que interessa, está aqui o anúncio oficial do produto no site Huawei.com, o site aí da marca com a sua versão brasileira, já que é uma marca que está oficialmente aqui no Brasil. Então por favor, Huawei, coloque o NFC para funcionar aqui no Brasil, seria algo incrível, todo mundo quer. Bom, eu não li muito sobre o produto, eu deixei mais para ver com vocês, tá? Eu já conheço bastante do GT5, que eu trouxe o review, baita produto, estou conhecendo o GT5 Pro agora, mais fantástico ainda. E aqui você tem um nível acima do GT5 Pro, e isso que o GT5 Pro já é um absurdo. Aqui um videozinho mostrando a construção, o acabamento, que é impecável, é um nível acima realmente, tá? Muito top, muita função avançada, muita coisa legal. Isso aqui é para a pessoa que realmente quer o ápice de um smartwatch como esse. E aqui você entende que ele realmente é feito para competir com essa linha Ultra, construído para a aventureira de coração, né? Que é o foco dessa linha Ultra, relógios bem resistentes e tudo mais. Você entende mais ou menos essa, que é mais ou menos essa a proposta desse smartwatch, tá? O recurso de Golf, mod campo de Golf, que tem no GT5 Pro, mas tem aqui também. Mapa de contorno offline, com relevo visível, olha que legal, isso aqui é muito top. É muito legal mesmo, se não me engano, tem no GT5 Pro também. Resistência à água até 100 metros, né? O famoso 10 ATM. Monitoramento de saúde baseado em dados. Bateria de até duas semanas, 14 dias de bateria, bacana. Funciona com Android, funciona com iPhone. Mas a gente sabe que o Huawei perde funções com iPhone, tá? Então você perde a loja de apps, você perde a parte de músicas. O GT5 é assim, no GT5 Pro é assim também. No Huawei Ultimate não seria diferente. E olha o acabamento desse relógio. O metal líquido é a base de zircônico do relógio. O primeiro em um smartwatch. É mais forte. A tradução tá um pouco estranha, mas enfim. Realmente, eu nunca tinha visto esse material em um smartwatch. Pode ser que tenha um smartwatch super de luxo, premium, que custa 20 mil reais, 30 mil reais. Que lá fora a galera compra. Pode ser, né? Mas a gente não tá falando de algo popular, né? Que todo mundo vai comprar. É a primeira vez que eu vejo um material como esse em um relógio. Como esse que vai ser um pouco mais popular. Não que seja um relógio acessível. Não que seja um relógio que todo mundo vai ter, né? Cada esquina vai ter um relógio desse. Não, não é assim. Mas, né? Já fica um pouco mais acessível, né? E realmente você tem um material aqui bem diferenciado. Ó, mais duro e mais estente é o desgaste e a corrosão do que nunca. Com durabilidade de nível aeroespacial. Caramba! Ele foi construído para suportar os perigos até mesmo dos ambientes mais desafiadores. Ao mesmo tempo em que consegue permanecer confortável e compacto. A tradução, na verdade, tá boa. Provavelmente isso aqui não é a tradução. Foi feito um texto do zero aqui, né? É um texto bem feito, inclusive. Bem trabalhado. E aí você entende que o anúncio segue essa proposta do smartwatch de luxo, de premium, né? Vamos dizer assim, eu ia falar de premium, mas de luxo, né? Um smartwatch premium. E aqui é uma comparação com o ácido oxidável. Ele é quatro vezes mais forte, duas vezes mais duro. Duas vezes meia, na verdade, né? E 15% mais leve. Olha que interessante, né? Nossa, muito interessante. Muito legal mesmo. E olha a animação atrás mostrando o metal líquido ali formando o relógio. Nossa, que incrível. Esse anúncio aqui, só anúncio já é muito diferenciado. Imagina o relógio, né? Espetacular. Espetacular mesmo. Curti muito o que eu vi até agora. Isso a gente não viu muito do relógio. Mas é um nível, assim, absurdo. Parece que ele tem aquele esquema de você poder remover a moldura, né? Pelo menos é o que aparenta. Igual o do Watch S3 que eu trouxe pra vocês. Mas pode ser só impressão. Pode ser que não remova nada, não, tá? Moldura de cerâmica Nanotech de duas cores. Botão de liga de titânio. Cerâmica nanotecnológica. Então tem cerâmica aqui embaixo. Disco de vidro de safira. Proteção safira, igual do Galaxy Watch. Caixa do relógio de metal líquido à base de zircônico. Enfim, o acabamento dele eu acho que vai ser difícil alguém bater isso aqui, tá? O acabamento desse relógio é muito premium. Muito premium. Fantástico. E tem várias cores aqui. Tem o azul. O verde, né? O preto. Olha o preto. Gostei do preto, hein? Nossa. Mausão, assim. Os outros eu achei bonito, mas achei muito alegre demais. Gostei mais desse aqui. Mais darkzão. Olha que insano. Nossa, absurdo. Absurdo mesmo. Curti demais, tá? Curti demais mesmo esse black aqui. Fora o acabamento, eles prometem uma tela absurda. Pelo que eu vi aqui, a tela vai ser superior à linha GT5, tá? GT5 Pro também, claro. Então você tem uma tela aqui, LTPO AMOLED 1.5. Lá é 1.43, se eu não me engano. Então aqui a tela é gigantesca. O mesmo tamanho de tela do Galaxy Watch Ultra. O mesmo tamanho de tela do T-Rex 3 que eu trouxe pra vocês, tá? Esse LTPO AMOLED é o seguinte. É uma tela que combina, né? Esse LTPO com AMOLED. Então LTPO seria o óxido policristalino de baixa temperatura. Aqui ele fala as vantagens e tal. E o interessante dessa tela, né? O interessante é o brilho extremamente forte. Extremamente absurdo. Então o cara que vai usar numa parte de golfe, o mergulho, né? Ele vai ter uma tela absurda, muito brilho. A informação vai ficar nítida. Ele não vai perder a informação durante aquele treino. E aí realmente diferenciado. Aí você vê que o produto é realmente focado nesse nicho mais premium, mais de luxo. Por ter um foco nessa questão de golfe, né? Esse tipo de coisa. Então achei uma proposta bem definida aqui, tá? Não tem realmente um meio termo. Ah, é pra isso, pra aquilo, pra tudo. Não. É um relógio que, lógico, ele é Versace, mas ele realmente tem esse público bem definido. Tem esse foco, né? Realmente achei bacana o marketing da Huawei, tá? Bem feito mesmo. Aqui a questão do golfe, novamente, com mais de 15 mil campos, né? 15 mil mapas e efeitos 3D. Então realmente tem uma função só pra quem joga golfe. Eu nunca tinha visto também isso em um smartwatch. O GT5 Pro, ele tem funções pra isso, mas ele não tá tão avançado como esse nessa questão, tá? Bem interessante. Aqui mais questões do golfe e tal. Enfim, vamos ver outras questões. Acompanha pontuação com facilidade, cartão de pontuação aqui também em relação ao golfe, ao golfe, tá? O mestre ao ar livre, inteligente por natureza, mapas de contorno offline. Seria um mapa offline, né? Mais avançado, com posicionamento preciso, navegação e uma bússola de tempo real na tela do seu relógio. Permanecer no caminho, certo? Nunca foi tão fácil. Então sim, o relógio você vai poder utilizar numa trilha, num negócio radical, e ele vai te dar informações com precisão, inclusive a Huawei sempre foi referência nisso. Muita precisão no GPS, muita precisão nos sensores, né? Legal. Pressionar o botão esquerdo, inicia o modo de expedição, com dados essenciais com altitude, frequência cardíaca e distância desvias na tela para um fácil acesso. Esse botão aqui, do lado esquerdo, que o GT5 Pro não tem. Modo escuro, especialmente projetado, facilita a leitura em ambientes com pouca iluminação. Algo parecido com o que tem no Galaxy Watch Ultra, né? Legal demais. Seja uma noite perto da fogueira ou uma caminhada sobre estrelas. Então, aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Produto focado também nesse uso mais radical, nesse uso mais intenso. Obviamente, você vai ter aqui o GPS com vários sistemas de posicionamento, banda dupla e o mapa de retorno, tá? É o que você espera de um relógio desse nível e, claro, tá aqui. O que é esse maisinho aqui? Deixa eu ver. Em boas mãos, assim, a parte de monitoramento automático, né? Do oxigênio, do batimento, avisos de oxigênio baixo. Provavelmente, ele tem aquela função igual do GT5, GT5 Pro, de altitude, que ele vai avisar se o oxigênio estiver muito baixo, tá? Bem legal, bem interessante. O que mais tem de interessante aqui? Já oferece mais de 20 esportes profissionais e mais de 100 modos básicos de treino. Legal. Que vão desde corridas, escaladas, trilhas até natação e passeios. Muito bom. Eu não vi informação aqui da questão de mergulho, né? Que é uma função que tem aí na linha GT5 e tal. Ah, tá aqui, ó. Acabei de falar e apareceu aqui. Mergulho como profissional. Tem também. Bacana demais. A resistência à água, impressionante. Aqui o ISO, né? Certificação. 100 metros. Legal, né? Então, o relógio que você pode mergulhar, ele tem ali os seus modos de mergulho e ele tem 16 estruturas à prova d'água, né? Para realmente garantir que o relógio fique 100% vedado. Muito bom. Muito bom mesmo. Aqui mergulho livre, mergulho técnico, mergulho autônomo. São funções que eu vi lá no T-Rex 3, eu trouxe para vocês. Também está presente aqui, tá? Ele promete, então, uma tela muito brilhosa, vamos dizer assim. Muito brilhante, é melhor, né? Para você usar nesse ambiente, tá? Muito bom. Eu não encontrei informações da tela ainda na questão dos nits. Vamos ver se tem ali na ficha técnica. Mas provavelmente tem bem mais do que 1.500 nits aqui, né? O T-Rex 3 tem 2.000 nits. Aqui, mais um certificado, vamos dizer assim, que ajuda nessa questão do mergulho, tá? Então, relógio realmente feito para isso, feito para mergulhar. É um relógio, como eu ver, quem vai comprar é quem está em busca de um relógio mais luxuoso, um relógio muito bem acabado, muito premium, e vai usar no dia a dia, e quer um relógio assim, ou para aquela pessoa que realmente vai fazer um uso radical, um uso intenso, então ele vai te oferecer essas funções. E também vai bem na parte de saúde, porque você tem aqui o ECG, tá? E está disponível no Brasil porque no GT5 Pro já apareceu lá para mim o ECG, então esse aqui também vai aparecer, tá? Está aqui o ECG, e também você tem aqui os sensores de alta precisão e tal, que eu falei antes, a Huawei muito top nesse sentido, referência, né? Sensores muito bons, muito precisos, né? Muito legal mesmo. E aqui mais funções na parte de saúde e tudo mais. Então faz um monitoramento aí diário, complexo, com algoritmos e tudo mais. Monitoramento avançado do sono, monitoramento tomate de tudo, enfim, tudo o que você espera de um relógio como esse. Bateria até 14 dias, que é muito bom, né? Claro, comparado a um T-Rex 3, não é tanta coisa assim, T-Rex 3 com 27 dias de bateria. Se você comparar com um Galaxy Watch Ultra, aí sim é muita bateria, né? Lá você tem no máximo 3 dias, aqui você tem 14 dias. Então realmente é muito bom, muito bom, tá? Chamadas, né? Também está disponível. Ele não tem assistente pessoal, é um pênalti aí da Huawei. Ah, beleza, não funciona com a Alexa, mas a Huawei pode desenvolver seu próprio assistente pessoal, que é o que a Mesa Fit fez agora, né? Lançou o seu próprio assistente pessoal, o Zip, Zip Flow, Zip Flow, que traz aí integração com o GPT, né? Uma IA que funciona muito bem. Eu testei no review do T-Rex 3, funciona super bem. Eu acho que é uma coisa que a Huawei pode fazer, já que não tem como ter a Alexa, faz aí o seu próprio assistente com uma IA bacana, pronto, resolvido. Ele não fala aqui da memória interna, né? Mas com certeza tem aí seus 32 GB de memória interna para músicas, para apps. Enfim, muito completo, muito completo, muito luxuoso. Como eu falei, eu acho que é para aquela pessoa que busca algo muito luxuoso e para aquela pessoa queira algo para fazer algo radical, né? Um esporte radical. Então, esse é o foco do relógio. E é pesado em 76 gramas, não é um relógio levinho, tá? Tela gigantesca, resolução muito boa. Eu quero ver a questão do brilho, né? Não encontrei essa informação. Aqui não fala do brilho, mas provavelmente tem aí os seus pelo menos 1.500 nits de brilho. 10 ATM, NFC tem, mas no Brasil não funciona. Altofalante, bateria, já comentei, muito boa. Carregamento sem fio, obviamente. O Huawei já tem isso faz tempo. Então é isso, está aí o lançamento na descrição. Vou deixar o link para vocês aproveitarem. Tem também o link da Black Friday na Amazon Brasil. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Vou deixar o link da descrição. Próximo vídeo. Vou deixar o link da face.